Pessoal, vou lavar minha bike agora e antes disso eu quero aproveitar e mostrar para vocês o produto que eu estou utilizando agora recentemente aqui no canal tanto para lavar a bike, como o shampoo, que é esse aqui, quanto o desengraxante isso aqui pessoal é um produto enviado pela Great, já postei inclusive aqui no canal fiz uma postagem mostrando que estava testando esses produtos e hoje vou mostrar para vocês um pouquinho do funcionamento de cada um deles, tá? O shampoo inclusive, galera, já está aqui nesse aplicador é bem legal, vocês vão ver, porque ele vem aqui com um sistema que já faz uma espuma, isso é bacana mas ele vem aqui, ó, ele vem concentrado em uma concentração aqui de 500ml e aí ele vem com esse aplicador aqui, esse outro frasco que ele já tem até aqui uma marcação certinha para você misturar com o shampoo concentrado com água então faz a mistura e aí depois ele está pronto para aplicar eu estou usando dessa forma, já usei metade do produto para testes e hoje vou mostrar para vocês como é que ele está funcionando não vou mostrar a lavação da bike toda, para esse vídeo não ficar amassante simplesmente vou usar aqui, vou mostrar alguns takes, vocês vão acompanhar algumas partes depois já vou falar do produto, se ele realmente está limpando ou não na e-bike é a primeira vez que eu vou aplicar hoje pessoal então vamos ver como é que vai ficar, porque a e-bike está bem suja está bem encardida mesmo, veio aí de um pedal aí que a gente passou por muita lama e tudo mais e eu vou começar pelo desengraxante, por quê? eu fiz alguns testes e eu fiz a aplicação do desengraxante diretamente aqui, porque ele já vem com o aplicador diretamente aqui na relação, eu tive um resultado, porque pessoal a minha ideia agora é tirar a corrente e colocar dentro de um vidro como esse aqui, inclusive o pessoal da Great disse que se eu colocar 50 ml do produto que já está aqui dentro, já separei aqui 50 ml, coloco aqui dentro 50 ml, coloco a corrente aqui dentro e completo com água, deixo o produto agindo aqui por alguns minutos e ele vai liberar toda a sujeira, vai tirar toda a sujeira e eu posso até aproveitar depois o que sobrar daqui para aplicar ali eu vou tentar fazer dessa forma que eles explicaram e eu vou ver se realmente isso funciona depois eu falo qual foi a diferença de usar diretamente aqui, porque ele está pronto, já vem pronto para aplicar e a diferença de fazer desse sistema que eles falaram aqui, fechado? então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje aqui eu comecei mergulhando a corrente nessa mistura de 100 ml do desengraxante e completei o restante com água depois de agitar um pouco, deixei tudo descansando para voltar a conferir novamente lá no final da lavação já aplica direto mais força, estão vendo? e aqui vamos dando continuidade, aplicando todo o produto exatamente dessa forma em toda a bike feito isso, olha só o que eu faço, o que eu gosto de fazer eu pego um pincel agora e agora eu venho aqui com o pincel espalhando para mim isso aqui está funcionando bem, fazendo desse jeito assim nas outras bicicletas, na e-bike eu acho que não vai ser diferente também né aproveitando hoje uma das coisas legais é isso aqui galera, que sem muito esforço olha aí, sem muito esforço, sem ter que esfregar muito ele já vai removendo bem a sujeira e a bike estava bem suja então isso é bom né agora é hora de ver como que ficou a corrente após aproximadamente uns 45 minutos de descanso cara, olha só como ficou a cor dessa água depois de algum tempo soltando toda a sujeira da corrente bom, eu removi a corrente ali de dentro aproveitei e com o pincel mesmo passei mais um pouco do produto que já estava ali na corrente esfreguei mais um pouco e depois enxaguei tudo com água para remover 100% do desengraxante e essa mistura que sobrou, ao invés de eu jogar fora eu aproveitei ela e com a ajuda de um pincel eu limpei todo o restante da relação como o cassete e a coroa galera, essa foi uma sacada muito boa que além de a gente não desperdiçar o produto fica até mais fácil de aplicar logo depois de enxaguar o cassete com água ou seja, removendo todo o desengraxante que estava ali usei o shampoo para dar aquele acabamento final e aí ficou mais top ainda terminei a limpeza e quero fazer algumas considerações agora sobre os produtos bom, vou falar primeiramente do desengraxante ele veio assim pronto para mim como eu já disse, ele já veio pronto para aplicação você já veio nesse frasco já com esse aplicador aqui também é um aplicador daquele do chip spray e você pode aplicar diretamente na relação da sua bike corrente, cassete, coroa todo lugar onde tem graxa ali uma das grandes vantagens dele e isso galera, realmente é um benefício eu curti bastante é o fato de que ele realmente não deixou nenhum tipo de mancha em outras partes da bike eu fico bem preocupado com isso principalmente na minha bike de carbono que foi onde eu apliquei pela primeira vez na Odicatura Pro toda de carbono então eu fiquei bem preocupado eu queria ter certeza que isso não poderia acabar manchando claro, ele não foi feito para aplicar no quadro mas eventualmente respinga um pouco pode pegar resíduo no quadro ou em outras partes poderia manchar não manchou galera então isso é um ponto positivo sem mencionar o fato de ele ser biodegradável que isso também é muito bom pelo menos é o que o fabricante coloca o que isso significa? significa que não danifica o meio ambiente isso é muito bom porque você terminou de usar ele, por exemplo eu terminei de utilizar naquele frasquinho onde eu botei a corrente depois eu joguei no ralo aqui da minha pia do comum não tem problema nenhum jogar ali porque não vai de forma nenhuma agredir o meio ambiente eu poderia jogar aqui no jardim, na terra, enfim não agredir o meio ambiente isso é bacana mas vamos lá galera eu preciso falar bem a real de tudo com relação ao poder de limpeza dele eu não tenho dúvida ele realmente tem um poder de limpeza muito bom e eu utilizei ele de duas formas a forma que eu usei agora nesse teste pra mim foi a mais eficiente realmente na primeira vez nas primeiras vezes que eu apliquei nas outras bicicletas eu apliquei dessa forma aqui galera direto na corrente limpou, limpou porém não limpou tanto quanto dessa vez isso porque quando você aplica direto na peça ele não para direto na peça ele penetra mas escorre um pouco então você sempre acaba perdendo parte do produto vocês tem uma ideia galera na primeira vez na primeira bicicleta que eu limpei eu já utilizei pelo menos um terço desse produto aqui um terço eu já tinha utilizado dessa quantidade que está aqui depois eu utilizei novamente foi mais um terço foi mais uma parte e agora eu utilizei apenas 50ml para fazer essa limpeza da forma como eu fiz agora que foi por meio de imersão coloquei naquele pote junto com água deixei a agenda ali por um tempo e a vantagem é que depois ainda aquele mesmo líquido que estava ali o que sobrou em vez de jogar fora ainda aproveitei para limpar o cassete e a coroa da bike nesse caso eu achei que daí ele foi mais eficiente e é dessa forma que eu indico e aí realmente funciona porque aplicando aqui galera não achei muito eficiente não ele limpa limpa mas você gasta mais então acaba que não se torna econômico aí o custo benefício vai lá embaixo galera o poder de limpeza dele realmente é bom porém ao meu ver galera eu não sei se ele está entregando um bom custo benefício ele é eficiente e o preço só para vocês terem uma ideia eu pesquisei o preço dessa quantidade que eu tenho aqui é uma quantidade de 300ml é vendida em média por 40 reais são 300ml e já está pronto não é uma quantidade que você vai misturar e fazer uma quantidade maior não já está pronto então se você utilizar como spray não dura muito tá é 3 lavaçãozinha aqui e você praticamente vai todos esses 300ml e se você fizer da forma como eu falei você divide aí vai dar para você fazer aproximadamente umas 6 lavação se você aproveitar bem então um vidrinho desse aqui você deve conseguir lavar sua bicicleta mais ou menos umas 6 vezes a parte de relação pelo menos pelo mesmo valor ou até um pouquinho mais barato você compra hoje uma marca concorrente não precisa falar não é necessário aqui depois até faço um comparativo entre as marcas que eu já testei eu falo realmente mas como o foco do vídeo é ele a gente tem que salientar as coisas dele mas por exemplo tem marcas concorrentes com valor mais barato cerca de 30 reais mais ou menos ou seja abaixo do valor médio desse aqui você já compra um litro direto também pronto para uso e é bastante eficiente ou seja você vai ter desengraxante por muito mais tempo então eu acho que ele é bom e eficiente mas com relação a custo-benefício que é o valor que você paga aos benefícios do produto ele meio que não é tão vantajoso assim já o shampoo eu tenho algumas considerações importantes também para fazer sobre ele pessoal primeiro que a maneira que eu achei mais eficiente de aplicar esse produto de usar é da forma que eu mostrei aqui hoje para vocês ou seja aplicando direto na bike principalmente se você já comprar com esse aplicador aqui porque eu sei que eles vendem separado só o refil eu achei muito melhor dessa forma porque ele parece que limpa mais realmente ele fica mais concentrado na bike até porque o frasco que eu recebi foi uma quantidade de 500ml onde eu dissolvi aqui e fiz um litro do produto então se eu pegasse esse um litro e misturasse com água ele quase não faz muita espuma por isso que eu acho que não limpa tanto e acho que ele acaba ficando um pouco mais fraco então o poder de limpeza dele realmente me surpreendeu pessoal ele amolece bem a sujeira é bem fácil de tirar também não tive problema com manchar a pintura da bike isso é muito importante lógico que eu também apliquei na minha bike de carbono então bike de carbono bike de alumínio sem problema nenhum também é biodegradável então não tem problema a gente jogar no meio ambiente como já expliquei para vocês porém o que me preocupou mais aqui é o rendimento dele não a eficiência do produto mesma coisa desengraxante produto extremamente eficiente pessoal limpa bem e é até mais rápido de limpar com ele porém ele não parece que vai render tanto porque olha só como é que já está aqui eu tinha um litro aqui galera eu devo ter lavado a e-bike foi a primeira vez eu já tinha lavado a bike da minha filha essa deve ter sido acho que a quinta vez que eu estou limpando uma bicicleta com ele sobrou isso aqui talvez dê só para mais uma vez uma limpeza e o valor dessa quantidade você vai investir mais ou menos uns 40 a 45 reais o produto realmente cumpre o que promete mas eu acho que com relação a valores também ele acaba não tendo aquele excelente custo-benefício e só para deixar claro eu não estou dizendo que eles são caros é diferente de custo-benefício eu estou dizendo que o custo-benefício deles não são tão bons quando nós comparamos com outros da concorrência outros da mesa de outras marcas por exemplo onde você vai pagar um pouquinho mais barato às vezes até o mesmo preço mais ou menos a mesma faixa de preço porém você vai ter um rendimento maior essa é a diferença então a minha opinião sobre esse produto é isso eu gostei do produto se quiserem me mandar mais vai ser sensacional para eu poder continuar utilizando aqui realmente limpa bem que acho que é o que interessa galera eu não sou perito em produtos químicos então eu não sei explicar para vocês qual é o processo de reação que eles fazem ah porque amoleceu a molécula não sei o que da sujeira cara não sei nada disso o negócio é botar na bike testar e limpar e ver se a bike ficou limpa tá limpa pra caramba ficou muito bom então é isso pra mim que importa pra passar aqui pra vocês eu acho que é dessa forma que vocês também vão fazer então não faz sentido nenhum a gente falar de coisas que não importam aqui né bom então agora deixa nos comentários aqui pra mim o que você achou desse produto principalmente se você já usou esse produto eu quero saber se você teve essa mesma impressão que a minha com relação ao rendimento dele aliás se você também observar que de alguma forma que eu fiz diferente como tinha que ser tiver alguma sugestão deixa nos comentários que eu também gostaria muito de saber sua opinião é bastante importante bom galera esse foi o vídeo de hoje deixa um like se você gostou porque o like pra você não custa nada mas ajuda bastante aqui no nosso trabalho tá eu vou ficando por aqui mas antes de sair confere sua inscrição no vídeo até a próxima valeu tchau 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 tchau